Esse encontro com a Valéria, com a Mônica na TV 247, com o Lúcio, também com tantos outros convidados, eu vejo que surgiu dessa potência de coletivo que se ressignificou, que renasceu durante a pandemia, um momento tão difícil, com um genocídio absurdo feito pelo bolsonalismo e também com os próprios limites da realidade, não podendo sair na rua, não podendo se encontrar, eu creio que tudo isso criou uma força de transformação e ressignificou o sentido dos movimentos coletivos. Mesmo sem poder se encontrar, nós começamos a usar mais as tecnologias, o computador, a tela, as redes sociais, eu acredito que foi um momento novo também no sentido de estar com essas máquinas de comunicação mais próximas da gente, usando mais elas. então a força da ideia do coletivo que nasceu da rede, do Comitê Zero, que foi uma criação de uma ideia de rede de redes. Em vez de ser só uma rede fechada, conectar redes de redes. A Mônica participou desde o início também, outras pessoas muito importantes, Luiz de Manuel, outras pessoas, Guilherme Araújo, Dona Aracati, Raquel, de Abreu, Richard, e muitos outros. Estou esquecendo pelo menos 100 pessoas. Gila Bessusa, um monte de gente. E a ideia é de juntar coletivos. No limite, a gente não podia se encontrar, vamos reconfigurar a ideia do coletivo? Então, não são mais coletivos, são conectivos. Coletivos. E o coletivo é sempre uma ideia de estar fechado, nossa roda fechada. Mas o conectivo é também não se fechar em um grupo só, com uma ideia presa, uma coisa normativa, mas é fazer uma estratégia de cartografia, conectando linhas, conectando pontos desconectados nas redes sociais. Então, aí procurei a Valéria. A gente fez um programa sobre cinema com a sua amiga, sobre o festival que ela estava criando, você lembra? Com a Elisabeth lá na Espanha. É um festival que ela faz lá na Espanha. Era virtual, mas ela está na Espanha. Isso, com a Elisabeth... Esse foi o primeiro, Pê? Esse foi o primeiro programa lá do Espanha? Foi a minha primeira participação quando conheci a Valéria. Ela abriu esse espaço para a gente falar sobre o festival. Eu estava apoiando o festival, representando lá um filme nesse festival. E aí conheci a Valéria. Daí comecei a propor coisas. A Valéria é sempre muito aberta, dialogando com as proposições. A gente foi pensando... Daí surgiu, pensando em como fazer novas lives. Daí surgiu a ideia de fazer uma live sobre esquizanálise. Daí eu chamei quem? A Mônica e o Luiz Manuel, para falar sobre esquizanálise. Aí foi o primeiro da série. Mas não tinha ideia de levar o Comitê Zero para a TV 247. Depois dessa primeira live, houve ali uma liga, uma potência. nós propomos a ideia de iniciar uma série sobre o antiédipo, em homenagem aos 50 anos. Então, a gente fez algo, não é, Mônica e o Valéria? Totalmente diferente, porque a gente não chamou só os especialistas do antiédipo, ou os esquizanalistas. Nós fomos trazendo pessoas de diferentes áreas, de diferentes temas, criando uma rede. Uma rede em que o antiédipo não se tenha só discutido em termos teóricos e acadêmicos, mas discutir as ideias do antiédipo como um movimento social, como um movimento de transformação. Porque esse livro nasceu de mais de 1968. Acho que a análise nasceu dos resultados e também dos fracassos de mais de 1968. Do que não se realizou como potente, como se transformou também em outras coisas, como o Capicalismo se apropriou daquilo. Esse livro nasceu desse acontecimento histórico, que mais de 1968 é fruto, é preciso dizer, dos movimentos das revoluções das Américas Latinas, da Revolução Cubana, dos movimentos contra a ditadura militar no Brasil, revoluções africanas, revolução da Argélia. Vemos que o Sartre foi impactado pela possibilidade de revolução na Argélia. Outros intelectuais europeus tiveram que se abrir para os acontecimentos do chamado Terceiro Mundo. Então, antes de 1968, antes de tudo que aconteceu na cabeça do europeu, ali, do Deleuze e Guattari, de outros filósofos, na Europa, o que aconteceu? Estavam os países fora do eixo eurocêntrico, euro-americano, esses países que não estavam nesse eixo, começaram a mostrar sua força de resistência e de revolução. E isso é uma onda que chegou até a Europa e influenciou esses pensadores. Não é, Mônica? É importante dizer isso. E surgiu nesse movimento a esquizanálise. Então, a gente quis fazer, terminando essa primeira fala minha, a gente quis trazer o livro nessa força de pensar a realidade, não um livro em si mesmo. Nisso, a gente fez uma série de encontros com diferentes tradituais, pessoas de ativistas, criadores, artistas, e foi assim. E aí seguimos até hoje no movimento.